E não E eu te janta assim O que te gosta que eu dubro E caia em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Vem comigo Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram Voltaram pra casa Mas seus de vinte Alhe ficaram Quando de repente Ouviu-se o som E dos quatro cantos O vento sobrou